Fala pessoal, aqui é o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Cordeiro e Leão Jefferson e Swellen lançou essa semana essa música, beleza? Não esquece de comentar de onde você está assistindo esse tutorial, tá? Coloca teu nome, tua igreja, sua cidade, estado, ok? Lembra também, tá? Que aqui no primeiro comentário desse vídeo eu vou deixar fixado o link do curso e o link da cifra para você acompanhar esse tutorial, hein? Vamos lá? Tonalidade Ré Maior, introdução super tranquila de fazer. Na verdade a música toda é tranquila de tocar e vai ser muito legal, beleza? Ok? E vamos lá, esse piano que eu estou usando é o Royal 3D da Norte, ok? Da livraria Classic Pianos, link na descrição, tá? Então esse piano aí, com esse pad, está bem de fundo o pad, né? Beleza? Só entrar na descrição. Introdução, introdução vai ser, em acorde seria Ré, Sol com baixo em Ré, Ré de novo e Sol com baixo em Ré, tá? Bem simplesinho. Mas como o teclado, ele segue ali uma melodiazinha, a melodia vai ser o seguinte, com baixo em Ré, tá? Você vai fazer aqui, Fá sustenido, Mi, Sol, mão direita, tá? Fá sustenido, Lá e Sol de novo. Tudo isso com baixo em Ré, tá? E aí você pode fazer então essa ideia, eu vou repetir, ó. Fá sustenido, Mi, Sol. Fá sustenido, Lá. E Sol, ok? Pra incrementar mais, você pode fazer oitavado, tá? Mesma coisa, ó. Fá sustenido, Beleza? Mi, Sol. Fá sustenido, Lá. E Sol, beleza? Fez essa introdução uma vez só, entra no acorde de Ré maior, segurando, tá? Piano e pede, Ré maior, existe um nome sobre todo o nome. Si menor, e esse nome é poderoso, sim. Jesus. Ré e Lá, e Lá maior, né? Jesus, beleza? Então vai ficar aqui, ó. É alto pra eu cantar. Eu não sei a melodia, porque eu acabei de tirar a música, tá? É isso aqui, tá? São esses quatro acordes, ó. Ré, Si menor, Ré e Lá, beleza? Aí agora a gente vai pra outra parte da música, Aquele que morreu como cordeiro. Vai ser, Mi menor, Aquele que morreu como cordeiro, Sol, mas ressuscitou como leão, Ré, Jesus, Lá. Mi menor, Aquele que ali na cruz do meio, Sol, liberou o seu perdão, Ré, Jesus, Lá maior. Aquele, Mi menor, que morreu, mas ressuscitou, Sol, já ia falar no acorde errado. E vivo está para sempre, Ré, Jesus, Lá. Beleza? Aí agora, é bem fácil a música, gente, tô até constrangido aqui. É, Sol maior, ó morte, onde está tua vitória, Si menor, ele ressuscitou, Ré, ele ressuscitou, Lá. Sol de novo, ó morte, onde está tua vitória, Si menor, ele ressuscitou, Ré, ele ressuscitou. Aí agora, vai vir aqui uma passagemzinha curtinha, para a gente voltar para aquele que morreu como cordeiro. Essa passagem vai ser, Mi menor, Sol maior, Ré maior e Lá maior, tá? Então, vai fazer aqui, ó, ó morte, onde está tua vitória, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Aí agora, ó, sobre o Mi menor, tá? Vai fazer, é, tarararão, beleza, ó. Fá sustenido, Mi, Si, é, Fá sustenido, Mi, Ré, Si, tá? Tá, tarararão, tá? Entrando no Mi menor aqui agora, tá? Aí vai fazer, tarararão, beleza? Então, ó, Ré, Mi, Fá sustenido, Lá, tá? Cai no Sol, aí no Ré vai fazer, tararão, tararão, e cai no Lá aqui, ó. Vamos de novo, tá? É, ele ressuscitou, ele ressuscitou, então vamos lá, ó. Beleza? Sol, agora vai para o Ré. Beleza? Até aqui, tá? Daqui volta para aquele que morreu como cordeiro. Daqui, aquele que morreu como cordeiro, tarararará, tararará, beleza? Tararará. Mesma coisa, né? É, Mi menor, Sol, Ré e Lá. Aquele, cadê a letra? Que ali, na cruz do meio, Sol, liberou o seu perdão, Ré, Jesus, Lá. Aí, de novo, Mi menor, aquele que morreu, mas ressuscitou, Sol, e vivo sem prestar, Ré, Jesus, Lá. Volta para o Ó Morte, Ó Morte, onde está tua vitória, Si menor, Sol, Si menor, né? Ele ressuscitou, Ré, ele ressuscitou, Lá. Volta de novo, Sol, Ó Morte, onde está tua vitória, Si menor, ele ressuscitou, Ré, ele ressuscitou, Lá. Ok? Agora, vem uma basezinha aqui, de um solo, que a gente vai dar uma olhada agora. Aí, aqui no caso, o teclado, ele faz só a base, né? Então, Sol, Si menor, Ré e Lá maior, tá? Só isso aqui, uma vez, tá? Daqui, vem, cantamos, Mi menor, ao cordeiro que venceu, Sol, Santo, Ré, Santo, Lá maior. Repete. Cantamos, ao cordeiro que venceu, Mi menor, né? Agora, Sol, Santo, Ré, Santo, Lá maior. Ok? Aí, agora, vem a ministração, né? Mi menor, Sol, Ré e Lá. Nessa ministração, tá? Aqui é a mesma parte anterior, né? Vai fazer a melodia, tá? Então, ó. Beleza? Vamos pegar, então? É, sobre o Mi menor, eu vou fazer. Ré, Mi, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Fá sustenido, Mi, Ré, Si. Sol, Fá sustenido. Ré, Mi, Ré, Mi. Beleza? Devagarzinho, ó. Beleza? Só isso aqui, tá? Essa aqui é a parte da ministração, ok? Terminou a ministração, também vai fazer várias vezes, vem a parte do que se ouça na terra o mesmo som. Vai ser os mesmos acordes, né? Vai ser os mesmos acordes, né? Mi menor, que se ouça na terra o mesmo som, Sol, que os anjos cantam lá no céu. Ré, Santo, Santo, Santo. E aí, Lá, Santo, Santo, Santo. Repete, Mi menor, que se ouça na terra o mesmo som, Sol, que os anjos cantam lá no céu. Ré, Santo, Santo, Santo. Lá, Santo, Santo, Santo. Vai ter uma passagemzinha aqui, tá? Que vai ser Sol maior, Si menor, Ré e Lá, ok? Daqui, vai pro Ó Morte, onde está tua vitória, Si menor. Ele ressuscitou Ré, ele ressuscitou Lá. Acabou, repete e daí pra frente só repetição. Muito simples, né? Porque são só acordes, ainda mais quando tá com piano e pede, fica muito simples. A ideia que eu posso te dar aqui é o quê? Fazer um dedilhadinho básico, tá? Também não adianta enfeitar muito, tá? Então, Ó Morte, Tarará, Tarará. Tarará, 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 Tarará. Tá vendo? Aí, dá pra enfeitar um pouco mais, né? Vai, isso aqui se chama Accord Melody. Essa técnica tá lá dentro do curso, então dá pra você fazer umas notas de passagem, uns leeks, né? Tá vendo? Então, isso aqui tá lá no curso, tá? Depois você acessa aí a descrição que eu ensino. Também vou deixar no primeiro comentário afixado aí o link do curso e da cifra pra você acompanhar esse tutorial, tá? Então, assim, tenha em mente que dá pra tocar bem tranquilo essa música aí. Tá bom, gente?